No Rancho Fundo No Rancho Fundo No Rancho Fundo Vem parar do fim do rio Nunca mais houve alegria Nem de noite, nem de dia Os arvoredos já não contam mais segredos E a última palmeira Já morreu na cordineira Os passarinhos hipertarão-se nos limos De tão triste esta tristeza Enche de pé, vazar na pureza Tudo porquê? Só por causa do moreno Que era grande e hoje é pequeno Pra uma casa de satélite Se Deus soubesse da tristeza Lá na serra Mandaria lá pra cima Todo amor que há na terra Porque o moreno vive louco de saudade Só por causa do temer Das mulheres da cidade Ele que era o cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor Desabrocha E o sol queima A montanha Vai gelando Lembra o cheiro Da morena Da morena Do amor Do amor Que é o sol Do amor Do amor Obrigado.